Eu sei que ela me ama, se faz de difícil na frente das suas amigas Mas quando tá comigo nada importa e tu fica bacana Ela deitada eu fumando a bacana Nega eu vou fazer o jogo virar Pra te levar pra conhecer Copacabana Todo o tempo do mundo ainda é pouco demais Cheio de beijo, sei que seu maior desejo é me ter por perto Mas eu fico esperto, nega cê sabe que eu sou sagaz Se apaixonou no moreno tatuado, talvez se tivesse dado valor Eu ainda estava do seu lado E como eu queria estar com a minha dama em Copacabana Amor eu prometo que nós vai ver no fim de semana Bagabundo não confunde ela com a sua piranha Que eu tava fumando a minha grama e ela me chamando pra cama E aí dizendo que me ama, bicho ela acha que me engana Enquanto eu tô fazendo grana e ganhando fama Se teu ex não soube cuidar de você, agora pode deixar pra mim Eu sei que eu vou bagunçar sua cama, não a sua vida Ele foi bobo de deixar um avião desse voar Uma bebê desse jeito ele nunca mais vai encontrar Eu prometo linda que nunca vou te deixar Morena você é a cor do pecado Vem aqui e senta do meu lado Vamos fumar um baseado Sei que tu gosta de favela Vou rodar o mundo, mas quero você do meu lado Dico a tua bunda dela parece uma lua Fico só imaginando ela nua Será que eu falo com ela que eu já passei pela rua Mas na minha mente cai ela falando pra mim continuar Hoje eu vou fazer você perder o ar Não vai ter hora pra acabar Quero ver até onde você vai aguentar E como eu queria atacar minha dama em Copacabana Amor eu prometo que nós vai ver no fim de semana Vagabundo não confunde ela com a sua piranha Que eu tava fumando a minha grama E ela me chamou pra cama Nega eu vou fazer o jogo virar Pra te levar pra conhecer Copacabana Todo tempo do mundo ainda é pouco demais A ti é cheio de beijo Sei que seu maior desejo é me ter por perto Mas eu fico esperto Nega cê sabe que eu sou sagaz Se apaixonando moreno tatuado Talvez se tivesse dado valor Eu ainda estava do seu lado